Salve, salve, rapaziada. Dá trabalho, né, filha? Ô, é ar! É ar! É ar! É ar! É ar! Ele falou que não é ar, não! Procura lá que tem o botãozinho lá dentro. Tem o botão? É ar, é ar, é ar! Tá todo ar! Pode olhar, peraí, tem ar, não é? E é ar, não é? É nada, é rosca, sim! Rosca, mano! E fiz lá na Tristete, Paulinho. Que da hora, mano! Então se apresente aí pra galera primeiro, vai! Meu nome é Arisson, tô usando aí no Meio Automotivo, já tive dois carros, né, um aparatinho forte. Montei esse Polo aí recentemente. Quanto tempo você tá com ele? Tô com dois anos. Pois é, fala, filho! Pode falar, é ao vivo! Tá bom, vou falar ao vivo! Fala! Mano, só tira daqui da boca! Vai dar B.O., fala aí, filho! Não, vai dar B.O. Ele já sabe! Joga pra lá, joga pra lá, vai! Pelo amor de Deus, tá acelerando! É, mano! Fala aí, filho! Deixa o saco! Deixa o saco! Vamos manter a disciplina, se não determina com isso aí, você viu? Isso aí, tamo junto, certo? Vários eventos caindo aí, por causa de acelerar, foi pouco, são altos, então nós tentamos... Vamos ser exemplo, certo? É isso aí, tamo junto, filho! Então, quanto tempo você tá com ele? Dois anos! Dois anos, mano! Que bacana, cara! E aí, como que foi? Foi uma oportunidade? Esse cara era do meu sonho, mano! Nós só fiz trocar de carro, eu peguei dele, aí eu comecei aqui nas rodas, né? Sim, então vem aqui, vamos falar aqui um pouquinho dele. Que ano que ele é mesmo? 2005! 2005, cara! É o famoso zoinho, zoinho, rapaziada! Vamos falar, é o mais desejado, né, mano? Os poleiros aí, né? Sim, completo! Pra quem quer pular pro polo, rapaziada, esse aqui é o primeiro dos sonhos, né? É lógico, todo mundo quer pegar o mais novo, né? Mas aqui é o sonho dos poleiros, mano! Ele é o Pol6 Sportline mesmo, né? É o completinho, ó! Flex! Lindo, né, rapaziada? E no sentar fica assim, difícil de ver, essas rodas! Eu peguei, né? Eu peguei, né? Eu peguei, né? Eu peguei a bici, né? Sim! Eu peguei pra nós, com a mão, peguei ali a bolha, eu peguei a bici, eu peguei a bici tem A Zona Sul de São Paulo ali em Noronha, Paulinho que monta Entendi! Parceiro! Parceiro! E anda liso, né? Anda liso! Anda liso! Pode desligar lá, senão, caso não ainda tá caro, filho! É álcool! É álcool? Olha lá, rapaz, se você tem uma ideia, quanto que tá o álcool no posto? Quanto que tá o alquinho? 13 e 12! É, filho, tá caro, bichão! Tá caro! Tá caro! Então foi feito o cupo, no extremo, pra andar nessa altura! Eu peguei no Paulinho, mês passado, tinha problema com ele! Sim! Mas a questão pegava muito agregado, né? Aí mandou no G5? É, mas eu peguei no final! Entendi! Top, rapaziada! E o carrinho ficou único! Eu vou falar, eu nunca vi montado nessas rodas! Primeiro, primeiro! Primeiro, rapaziada! Se alguém já viu, deixa nos comentários! Aqui à frente, você não alterou nada! Originalzinho, né? O farol de milha, tudo originalzinho! É, sempre que você foi original! Pega essa cena, rapaziada! Que coisa linda, mano! Carro no 7, totalmente diferente e único! As rodas aqui, tá lá? Tá lá, 7,5! 7,5! Na traseira tá usando espaçador? Não! É que o Polo T é essa, né? A frente entra, né? A traseira sai! Padrão! Centralizado ali, né? Ela entra, né? Ela entra, né? Ela entra, né? Ela entra, né? Ela trabalhou com eles! Nunca? Tranquilo. Chapeadinho ele? Chapeado tudo. Tudo, né? Tem que ser, né, mano? Tem que ser. Agora a chapa de fronteira tem o traseiro. Linha de combustível passou pra dentro? Não, tá chapeado. Ah, tá por dentro da chapa, né? Tem que tomar cuidado, porque nessa altura pega, né, cara? Pega, pega bastante. Pega pra caramba. Mas não é o chapeamento que o cara colocou a chapa inteira. Ele chapeia aqueles vantais que você pega no carro. Entendi. A chapa de combustível, a frente do carro inteira, onde vem a linha, a coluna. Entendi. Tudo isso é chapeado. É uma segurança a mais, tá, rapaziada? E tem que fazer, né, mano? Porque senão ajuda muito, né? Ajudia bastante. Graças a Deus aqui a Azulaçu tá melhorando. Tá, tá, tá. Tá melhorando, rapaz. Eu sofro um pouquinho, andar ali fazendo grau de água ali. Nossa, grau de água é triste, hein, cara? Você tá lá no fundão, lá no metrozão? Não, eu moro ali no parque do Sesc Interlagos. Sim, um pouquinho antes. Aí eu trabalho ali perto do Padre Marcelo ali, aí é mais suave. Ali é tranquilo. Ali tá o tapete. Ali tá gostoso. Por isso que o bichão tá andando nessa altura, filho. Entendi. Traseirinha, lanterna, você modificou alguma coisa aqui, lanterna? É do original. É roda e chão. Roda e chão. Mano, e o carro é único, rapaziada. O aero você colocou ou já veio? Já peguei assim, mas foi acionado, né? Não era um funcionário pra essa. Mano, e é legal que é um detalhe que muda a traseira, né, mano? Muda muito. Olha isso, rapaziada. É o aero, ó. Porque eu vou falar, todo mundo tá procura, né? E é difícil achar esse aero. É porque o do antigo dono dele, o meu chão meio que trabalha na Volkswagen, é difícil. Entendi. Então todas as eleições dele, porque tudo é na Volkswagen. Que legal, mano. Aí alguns funcionários. Tipo o porta-col, o porta-cartão, o que ele tem na interna, foi tudo funcionado. Que legal, mano. É, ele já regulou já. É, pega um carro de procedência, né, mano? Tem, tem, tem. Que legal, mano. Que top. E gato, você colocou? Já veio tudo. Já veio tudo. A única coisa que eu fiz nesse carro foi tirar esse filme. Sim. Nem tirei o traseiro inteiro ainda, porque a gente levou a pangueira. É, mas o espaçador vai embora, né? O espaçador, põe roda, suspensão e... E quando o sogrão... É sogrão ainda? É sogrão ainda. E aí, quando ele viu o bichão baixo? Ah, ele fica meio abalado, né? O que você fez com o carro, menino? Fica meio abalado, porque ele ficou muitos anos que tiver. É, que legal. Eu sou o seguidor, né? Entendi. Ele fica meio abalado. Ele já andou com ele? Já, já, já. Ele pega emprestado às vezes pra buscar o carro dele, ele tá na agência pra fazer que a minha mulher bateu. Aham. Aí foi pra agência, pelo seguro, aí ele pegou pra buscar gás. Ele fica meio doido, mas... Acostuma, né, mano? É gosto, rapaz. É, não é, não é, não é. Incrível que pareça, rapaz. Pela altura, o carro é confortável. Confortável porque foi erguido tudo. Exatamente. Então, por incrível que pareça, ele pega muito pouco. Entendi. Porque foi feito todos os trampos, rapaz, pra andar nessa altura. Por isso que eu falo. Por propriedade que o carro é confortável, mano. Entendeu? Quando eu peguei ele, eu abaixei sem fazer os trabalhos, ele sofreu a boca. Entendi. Vamos falar um pouco aqui de interna? Vamos lá. Vai daquele lado que eu vou desse, tá? Top, né, rapaziada? Tem o golfe do Jojo aí, ó. Vou trazer logo com menos pro canal também. Senta aí. Aqui dentro... É original, tudo original. Não fez nada? Nada. Só que o cor que eu já fiz, já mostrou. Cor em original? Cor em original. Mano, cor em... Cor em original é outro nível, né, mano? Você viu, ó. O carro é dois mil e... Sim. Dois mil e cinco. Olha o... O zelo... Esse daqui que eu mudei, que ele é original, é os... Só os LED, né? Só os LED. Aí tem o porta-coco. Esse é o original da Vox? É. Tudo foi feito lá na fábrica. Aí tem o porta-cartão. Mano, incrível que pareça descobrir esse ano, cara. Aqui tem o porta-cartão. Sim, sim, tem. Ele é... Tem o ano dele que vem. Que legal. Mas é opcional, né? É opcional. Então nem todos tem. Dois jeans? Dois jeans da Pai, né? Com tudo, né? Para carplay, né? Mano, completasso, né? Esse aqui eu comprei recentemente. Então, a Beirinha é esse daí, né? Dá quanto, mais ou menos? Eu acho que estão em dois mil e três mil reais. É, mas é completasso, né? Tem tudo. Sim, é. Vira tudo, né? Olha lá, rapaziada. Praticamente um... É, ele virou celular, né? O iPhone, o Android, ele vira. Muito louco, né? Muito atual. O somzinho tem lá na porta-mala ou não? Tem dois alto-falantes que dão o áudio, mas eu tenho esse som desde o meu primeiro carro, que foi o Porsche, em 2018. Que legal. Só bem transferido. É, só bem transferido, né? Porque o Steadson de dois mil e quinhentos, vai empurrar ele, só suba. Eu também, mas não abro mão de grave, cara. Tem que ter grave. Tem as caixinhas das quatro portas, né? Sim. E os dois subem pra dar um gravezinho só. É o que eu falo, de custo-benefício, vai de polo. Mano, o carro completo, rapaz, manutenção acessível, mano. Não tenho o que falar, ó. Vai, néozinho. Volante original ainda? Original. É, ó. Tertinho, cara. Não tem o que falar, rapaziada. O carro é íntegro demais. Tem até tudo aqui agora. Manual, chave, reserva. Tem todas as revisões que foram feitas aqui dentro. Tá com quantos km ele? Ele tá com 120 mil, né? Nossa, não dou quase nada, cara. Eu peguei ele com 100 mil. É. Quer dizer, vamos falar, 30 por ano, mais ou menos, né? A média, né? Entre 20 e 30 por ano. Se for fazer a média, rapaziada, não dou nada o carrinho. Que lindo de se ver, né? Agora fica nada, meu sobrinho, deixar mais ele em casa, na garagem. Sim. Quem tá colocando pra rodar agora é você. Agora fica, não sou eu. Que da hora. É difícil de usar, cara. Pode sair. Lindo, né, rapaziada? Naquele padrão que a gente gosta. Viu? Top. Chega aí. Quer mandar um salve e agradecimento aí pra rapaziada? Mandar um salve aí pra Paulinho aí da Tristep, que montou o carro, né? Porque se não fossem, não ia estar do jeito que está hoje. Então, rapaziada, já não move. Vim, gente. Então, tem problema. Sempre, rapaziada. Sempre, rapaziada. É isso aí, mano. Parabéns pelo seu sonho, pela disposição, viu, filho? O que eu falo, rapaziada? Andando, anda muito. Você já viu o seu carro sem você? Não. Você tem que ver a coisa linda desse carro rodando. Ele rodando sozinho. Você é louco, rapaziada. Todo mundo tem que ter essa sensação. Meu irmão, dá uma voltinha ali pra mim ver o meu carro andando. É lindo demais, mano. E parabéns pelo setup e pelo bom gosto, viu? Tamo junto. Tem insta do carro? Não. Tem o pessoal? Quer deixar pra rapaziada? É, Underline, Alison, Underline, Dias. Rapaziada, qualquer curiosidade do carro, pode chamar lá, certo? Pode chamar, que vai estar aí. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, rapaziada. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu chamo o brabo no Insta. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis.